Se for pra matar, deixa comigo montar em nada Comenda fraco, no gasto, com bala, facada Tu sabe que aqui eu digo e não sou burro Se for covaca não, é chuxa nem boguno Tu sabe nem o que é isso, nunca tenho a cadeia A minha rima não é santa ceia, não assemelha Porque tô pesado, sou sangue ruim O diferencial do potencial tá diferente do Caim Você é otário com certeza E agora você é uma represa e meu mano nunca tema Você quer falar até que eu igual Bruno Eu sou uma rebelião dentro desse sistema Cê não vai pegar, vai me apanhar E com certeza mano, agora você até breca Ele quer falar, cê nunca pega uma cadeia Que rima feia na cadeia, cê lavava cueca Lavava cueca, cê patifaguei Eu lavava cueca e tu rodava de calcinha O desenador aqui nesse povo Tu é inicianta e falou merda e andou no meio do corredor Não é corredor, você é otário E com certeza agora vai me apanhar Aí eu lembro daquele dia Ele tava no banheiro, caguei no sabão Quem foi que foi apanhar? Não fui apanhar, vou dizendo a coisa pra tu Eu mandava no pavilhão e tu se fudeu Pegasse o sabonete e ficasse de quatro Até a enfermeira falou, menino, tu se fudeu Esse cara é muito escroto Mas com certeza agora você só um garoto Até porque com certeza meu mano, você é creche Quer falar de quatro? Não mano, eu sou arquivete Não mude de assunto, pôr seu budico, paga lá Não mude de assunto, pôr seu budico, paga lá Não mude de assuntos, pôr seu budico, paga lá É que você quer bater de frente, eu saio de Rhyder Mano, sem lembrar do GTA Badinho pra matar Q Sim Vô, 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 vô Que que tá virando Eu já tô agachando Pra certeza na sua mente mano Eu já chego agora em plano Porque você é fraco e tá escapando Bata de frente comigo Na baixa e cola tá me trotando Ó, com certeza O ficou que é agressivo Você é fraco no beat é inofensivo Mas na moral mano Eu vou te bater, com certeza agora eu vim desenvolver Porque com certeza meu mano agora sendo Orochi Para agarrar o otário com seu deboche Não importa, até porque eu vou falar pra tu Que no beat você é só tomar no cu Meirelles quer bater de frente comigo E com certeza agora mano eu nunca deixo pra depois Lembrei daquela batalhada lá dessa valusia Pode rir agora que eu chego e quebro os dois Poxa que é beleza onde não se abateu Miserável a sua saga e te quebro sozinho Não tem noção, não tem fã, não tem nada Não trape a saga é foda, chato que eu passa Não passa conteúdo pra ninguém, graça é feito Tu sabe que é tua rima, não vale nenhum vintém Não vê que não tem, comédia com tudo Não dá renda promissora, toma um laudo, uma voadora Porra! Quando é meu, cê tá falando E agora mano eu chego pra te bater Ele tá falando que não vale nenhum vintém Mas é diferente quando eu tô lá no BRT Porra! Você comédia com certeza agora Nesse beat mano cê vai ficar tonto A galera gosta até de rir Mas lá no BRT comédia eu já vi 50 conto, me pedindo Tua rima, ninguém dá desconto Mas aqui não proceder Mãe vai subir pra deparada, todo mundo vai descer Todo mundo vai descer Com certeza agora mano eu vou te explicar Que eu vou te bater E agora Pensa no beat mano cê vai apanhar É doido, fecha o cala a boca Você arro de um, fecha o botico E vou descer no buraco pra te ficar Tua arro de um Pode pagar na moral, não é muito real Ela me ficou lá na moral Ele quer ficar apagado em matemática Mas agora mano cê vai apanhar É porque você comédia não entende poesia Mas em tudo da poesia comédia incomodar Você nunca bate de frente comigo E com certeza agora sua mente fica é frito Pode pagar com seu deboche Mas eu paro de conhecimento Na mente a vida é infinito Infinito aonde, miserável Vou dizer na tosa aqui pra apostar Sabe por que eu nunca aqui tô só Vim da ZM pra te quebrar nessa ZO Sozinho Os caras me acompanhou no busão Disse mesmo assim a sala magnata Vou contigo pra te acompanhar Pra que pra quem? Eu comendo a dor humilde no meio dessa batalha Deu caralho Vai bater Oh 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 Se você me enfoca mais besta aí eu faço o inverso Você é o único cara que arrasta o terceiro sal mandando um verso Mas você é comédia e a sua mente agora abra Aqui é 40 punchline que aqui é flowjardas Aí cê não bate de frente então dá back Eu vou fumar um back porque eu sou quarterback Eu te convido pra fumar uns quatro back Brega não, se você é comédia pra do back fica boneca Boneca aonde eu vou dizendo para tu Sabe por que no verso ou no sucumbo Me dá cachaça, não me dá droga miserável De cachaça, eu claro, eu bebo e já consumo Mas eu vou dizendo a coisa para tu Tu arruma teu verso meio direito Tua rima tá desnoteada Parece do rap falando de outro jeito Aí Ele gosta até de trocadilho Falou de do rap e agora não encaixa no beat O engraçado é que ele foi barrado Mas se tu rimasse lá na escada Ele conseguiu quando o rap fica Pois tu arriscita aonde nem sabe rimar Vou dizendo a coisa aqui no sapatinho Sabia que do rap era só quando a juvante Quando tinha a banda dele famosa inquilinos Famosos inquilinos Mas você é comédia mano agora eu vou explicar É que sua referência pode ser esses caras Aqui é beat irracionais Não vem com esse papo da ponta e pacá Não é da ponta e pacá tem um tempo daqui de aceleração Vou dizendo a coisa para que tu quebrei outras constelação E vou dizendo a coisa para que tu ficava chegado E se chinique E tu comporra o áudio da Recife Aí Você é comédia agora mano tá sem sorte Você é o câncer do rap prazer Eu sou mais cara da morte Aí Você vai me apanhar com certeza eu ativo Não que você é de papinha Mas rap eu não digo Pois tu é pederasta agora eu vou dizendo a construção Não foi tu miserável que disse que ia apanhar para a formação E então Tô dando a coisa para chegar Mas não me apanhar para o rabo Até as pessoas galácticas tomam a vida Tá ligado? É Barulho para a batalha